Eu quero te achar de mais que tudo, amar-te mais que tudo Melas ilusões, eu sou paciência e te unido Eu troco o meu coração O rei é que souber, souber quem eu tenho que ver O que leva, pra onde que se lhes leva O que leva, pra onde que se lhes leva Sobre as altas montanhas que agora comentarei O que leva, pra onde que se lhes leva Eu sou paciência e te unido Eu vou te achar de mais que tudo que eu preciso Com a presença no ar que eu respiro Ei, meu Deus Tô aqui fazendo um almoço, ouvindo as canções do meu novo álbum de superação E vocês já ouviram? Tá lindo demais, são doze canções Travessou a sua vida, sua família Enquanto as plataformas de casa, no YouTube Essa canção maravilhosa aqui, ó Meras ilusões, todas as ilhas desse mundo Não troca em outra oração, o universo é só Deus, Senhor Essa canção de chama me leva, todas as canções também Faça como eu Adore o Senhor aí na sua casa, em qualquer momento Adore o Senhor Uh! 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 Amém.